E o Grêmio também deu início hoje aos trabalhos para a temporada de 2019. Com um grupo de 31 jogadores, a reapresentação teve dois reforços, o volante Rômulo e o goleiro Júlio César. A direção tricolor pretende anunciar mais contratações nos próximos dias. A reapresentação do grupo foi na sala de musculação, desta vez sem Marcelo Groi e Ramiro. Com o Renato à frente, os jogadores se reencontraram pela primeira vez após as férias. Dirigentes e comissão técnica deram as boas-vindas com palavras de incentivo. Eu sei como é dura a vida de vocês. É muita cobrança, é muita viagem, é muito treino, tem lesão, tem adversário duro, tão qualificado quanto a gente e tem críticas. Na primeira fila, um dos primeiros reforços, o volante Rômulo, que vem emprestado pelo Flamengo até o final do ano. Ainda dentro do vestiário, teve também a manifestação do presidente Romildo, que elogiou o ambiente de confiança passado pelo grupo profissional. É aquilo que vocês conseguem transmitir na capacidade de jogar, pelo como vocês se relacionam, a confiança que vocês têm. E isso dá à direção e dá à torcida muita confiança. E é por isso que eu tenho a perspectiva concreta de dizer que em 2019, Renato e a vocês jogadores, será um ano muito melhor do que foi esse ano. O Grêmio vai fazer toda a pré-temporada em Porto Alegre. Embaixo de chuva, os goleiros fizeram um trabalho separado. Entre eles, o novo contratado, Júlio César, que estava no Fluminense. Mas Paulo Vitor deve iniciar como titular. O grupo principal não vai começar o gauchão no dia 20. Os quatro primeiros jogos serão disputados por um time de transição. A direção tricolor ainda negocia com o lateral argentino Emanuel Mas, o meia Thiago Neves e o atacante Felipe Viseu.